Eu estou aqui para mais um vídeo aqui de Tato Tubarão, galera. Hoje eu vou gravar e deixar o like e se inscreve no canal. Tato Tubarão, galera. Vamos começar outro joguinho? Né, galera? Então, galera, vamos começar outra viaginha. A gente ganha mais. Ai, meu Deus. Será que eu ganhei tudo isso? Ai, meu Deus. Tô tão muito feliz. Vamos começar a nossa vida na casa. Tchau. Vamos lá. 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 Vou te quebrar, vou te quebrar Você volta aqui gogadita Vou te quebrar 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 Deixa o celular aqui Vou te quebrar